Ações da Coinbase subiram 50% desde a ação judicial da SEC nos Estados Unidos. E a grande verdade é que os caras estavam aí prevendo que iam derrubar o mercado das criptomoedas, iam provocar um atraso gigantesco e eles conseguiram afetar diretamente a Binance norte-americana. Ponto. Acabou. A Binance internacional tá funcionando muito bem, tá indo de uma forma muito boa, tá tendo uma adesão muito legal no mundo todo. A Binance norte-americana, sim, tá ruim das pernas, mas a Coinbase, que sofreu o mesmo impacto da Binance, tá dando a volta por cima de toda essa situação. Isso porque a BlackRock decidiu escolher os caras pra serem os custodiantes do novo fundo. Então, assim, eles chegaram lá na SEC e falaram, ó, a gente quer registrar aqui um novo fundo de investimento em Bitcoin Spot. E daí, a SEC falou assim, tá, então me apresenta o nome da empresa que vai custodiar essas moedas. Ou seja, onde vocês vão deixar guardadas essas moedas aí? Eles falaram, Coinbase. Então, a empresa que era pra tá tão ruim quanto a Binance, deu a volta por cima nessa situação toda. Ela teve recentemente uma queda nos seus papéis, uma queda no valor das suas ações, e agora ela teve uma alta estrondosa, algo que normalmente não se vê no mercado tradicional. Coinbase, nesse momento, tá voando. E olha, vou te dizer, logo, logo chega com força aqui no Brasil, hein.